Abertura 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 Espera a nossa Brisa, deixe em nós Acha a tempestade Vai-se embora A boa vida Vai chamar o sol pra te enfeitar Não pareceu o negro braço Obré tricou o rindo E a limão Vou sorrir com o meu embaraço e o meu abraço Cadê-la em que sou perfeita A primeira tarde faz-se embora a abelida Será nossa vida neste mar A primeira tarde faz-se embora a abelida A primeira tarde faz-se embora a abelida A primeira tarde faz-se embora a abelida A CIDADE NO BRASIL Depois que eu passe a composição do nosso colega Dom.